E a magia da amizade sempre vai brilhar Somos Equestria Girls e vamos contar Lado a lado com alegria sempre vamos estar Twilight Sparkle, a princesa brilhante Fluttershy Tão mega e tão doce Applejack, adora o campo Rarity É mesmo um encanto Rainbow Dash, uma amiga leal Pinkie Pie é genial Divertidas, engraçadas, nossa turma vive só dando risada Livre para ser tudo o que quiser Com harmonia pra viver o que vier Somos Equestria Girls e vamos cantar E a magia da amizade sempre vai brilhar Somos Equestria Girls e vamos dizer Pra fazer acontecer basta só querer Somos Equestria Girls e vamos cantar E a magia da amizade sempre vai brilhar Somos Equestria Girls e vamos contar Lado a lado com alegria sempre vamos estar Somos Equestria Girls e vamos cantar E a magia da amizade sempre vai brilhar Somos Equestria Girls e vamos cantar E a magia da amizade sempre vai brilhar Somos Equestria Girls e vamos cantar